e aqui passa tô com o cara vou gastar mais um carro eu vou ficar com 6k de questão lá eu tinha eu tinha 10k cara vamos lá aham pegou nem oferta você pegou a bazooka se tivesse pegado a oferta ia fazer igual com a 3 mil não pega nem oferta calma oi de vidro oi você ganha 10k todo mês aham 10k todo mês uma hora mano só pega essa porra por tempo velho mas o niga o niga não peguei 7 dias parece que tinha falado que era um depende da quantidade de inscrito que você tem pô aaaaaaa porra 10k por mês velho ah mas que adianta 10k e jogar 10k numa arma não pega essa porra permanente peguei a gold permanente oh meu deus do céu vai tomar no cu velho vai se fuder velho Caralho, porra, jogo. Muito obrigado, velho. Vai se fuder, mano. Esse jogo não gosta de gordo, não, velho. Se fuder, graças a Deus. Onde ganhou a Gold? Pô, fala que passou. Ah, capeta. É, vem das costas dele aí. Vivo você, desgraça. Eu nem tinha visto que tava aí. Descense, fecha a porta aqui. Fecha essa, fica aqui. Aqui, pega embaixo e em cima. Taca a bazuca aqui em cima de você, já. Rapaz. Tira vocês aí que só tem um. Alô, Alô, lembra. Tem baixo e em cima que você pega, beleza? Não sei. Ufa. Tira a bazuca que só tem um. Manda print aí, gordinho. Ah, no chat aí. Nossa. Cara, é caro, mano. É bonita demais, velho. Eu tô comando, dividindo uns 4k. Foi 3,700. Cara, eu gastei 1,700 pra pegar a normal, eu parei. Mas paga a pena, paga a pena. Porque ela tá muito boa. Mano, essa arma é muito boa, velho. Muito boa mesmo, cara. Ainda bem que a diferença dela pra normal é uma bala. Não, é duas. Tem sete. É, ué. A Gold tem sete, a normal tem cinco, caralho. Seis. É seis? Seis. Mas tem seis. Deixa eu ver aqui. Eu pensei que era cinco. É seis, pô. Tá com ela agora indo aí. Essa é a ser de verdade.